Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, mais um dia com vocês aqui, mais uma tiragem. Venha fazer parte da família Enigma do Oriente, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que fazem desse nosso canal um verdadeiro sucesso. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. O nosso tema de hoje é Mesmo Afastado, o que você causa nessa pessoa. Vamos ver? E se ainda tem caminhos, né pessoal? Se vocês ainda vão ficar juntos. Vamos ver o que essa pessoa sente mesmo estando afastada de você. Mentaliza aí. O tema é Mesmo Afastado, o que você causa nele? Qual a sensação? Quais são as emoções que você causa nele? Ok? Quero agradecer a todas as pessoas que fazem do nosso canal esse verdadeiro sucesso, o canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês também das nossas promoções, onde eu respondo as cinco perguntinhas, tá pessoal? São cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, entendeu? O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo. Somos do canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu vou dar início à tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando que é uma tiragem com várias energias, portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular, ok? Entendidos? Entendidos? Então, se preparem para a nossa tiragem de hoje do canal Enigma do Oriente. Opção 1, Pai Ogum. Opção 2, Mãe Inha San. Opção 3, pessoal. Nós temos aqui a poderosa Mãe Iemanjá. E opção 4, a nossa querida Mamãe Oxum. Mentaliza qual dessas opções você tem mais afinidade, tá? Mentaliza o orixá que mais te chama a atenção. Você tem a tranquilidade para fazer a sua escolha. Porque esse é o momento mais importante. Por quê? Porque aí você vai emanar realmente a sua energia para aquilo que você tanto quer saber, tá bom? Bom, já dei o tempo para vocês fazerem a sua escolha. Agora eu vou prosseguir, tá bom? E, ah, quero lembrar vocês também. Quem quiser que tenha live no canal, coloque nos comentários, tá bom? Coloque o dia, a hora. E vamos dar início. Para quem escolheu a opção 1 do nosso querido Pai Ogum. Mentaliza a pessoa que você gosta. Vamos lá. Mesmo afastado, o que você causa nele ou nela, pessoal? Mentaliza essa pessoa aí. Mesmo afastado, o que você causa nele ou nela? E será que ainda tem caminho para vocês? Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Opção 1, opção do nosso querido Pai Ogum. Opção 1, Pai Ogum, pessoal. Vamos lá, para quem escolheu a opção número 1 do nosso querido Pai Ogum, mesmo afastado, o que você causa nessa pessoa? Ogum e... Mais uma cartinha. Mesmo afastado, o que você causa nele ou nela? Então, pessoal, do número 1 aqui, da opção do Pai Ogum. Mesmo afastado, o que você causa nessa pessoa? Pessoal, olha só. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, mesmo afastado de você, essa pessoa é uma pessoa que tem muito desejo em você ainda. Essa pessoa aqui é uma pessoa que é muito insegura, tá? Só que ela está começando a ouvir a voz da intuição dela. E a intuição diz para ela que vocês ainda têm uma paixão um pelo outro e que tem tudo ainda para esse amor, para essa paixão se desenvolver. E a intuição dessa pessoa diz para ela que haverá uma oportunidade ainda para vocês estarem juntos. Por quê? Essa situação de vocês envolve muito desejo, envolve muito querer e é uma coisa que está mal resolvida. Isso que a intuição dele fala para ele ou para ela, adapte a sua situação. Mas o mais legal aqui é que a história de vocês realmente aqui não acabou. Pelo menos é o que fala e é o que essa pessoa acredita bastante, tá, pessoal? Essa pessoa aqui, mesmo afastada, você causa essa sensação nela. Essa sensação de amor, essa sensação de desejo, entendeu? E essa pessoa não consegue te esquecer. Por quê? Porque aqui é uma situação que envolve um karma. envolve uma história de outras vidas, envolve coisas do destino que nós não somos ninguém para saber e para entender. Quanto mais a gente tenta entender, menos a gente conhece, né? A grande verdade é essa. Então, aqui, tá, mesmo afastado de você, você causa nessa pessoa um grande sentimento e a vontade de ter um novo ciclo. Você, mesmo longe, mexe com essa pessoa da mesma forma que essa pessoa também mexe com você. Essa pessoa acredita que ainda vai ter vitórias com você. Ela ainda tem essa certeza, a intuição dela diz que vocês ainda vão ter um envolvimento, nem seja para fazer amor, para se ver, alguma coisa ainda vai ter entre vocês, tá? Essa pessoa tem essa sensação de vitória, essa sensação que vai sim conquistar o que ela deseja. Eu vejo ela superando obstáculos, se dedicando, trabalhando duro para tentar ter uma reaproximação de você e para algumas pessoas até uma reconciliação. Exatamente isso que eu falei. Bom, vem aqui o momento onde essa pessoa vai te procurar para poder ter uma conversa com você. Essa pessoa, ela fica querendo saber notícias suas, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que esse afastamento, esse bloqueio de vocês fez essa pessoa dar uma acordadinha para a vida dela e para descobrir o sentimento que ela tem por você, que é um sentimento de amor, é um sentimento de carinho, é um sentimento de desejo, essa pessoa te aprecia muito, ela sabe as suas qualidades. E vejo aqui essa pessoa ouvindo muito a voz da razão, buscando um equilíbrio de novo, porque vocês têm uma relação carme, vocês não conseguem se afastar, é mais forte do que vocês dois. Mas o mais importante dessa revelação aqui é que eu vejo essa pessoa se dedicando, trabalhando para ter um recomeço com você, para vir no seu caminho, novamente nos seus caminhos, essa pessoa que entende que ainda vai ter o momento dela colher com você os planos que ela está querendo fazer. Essa pessoa aqui te vê de uma maneira muito diferente. Por isso que aqui o tema hoje é mesmo afastado que você causa nela. Você causa nessa pessoa a vontade de estar juntos, porque essa pessoa ainda acredita que a história de vocês não terminou. tem algo a mais a ser vivido. Por quê? Existe aqui muita completude para poder acabar, assim, de certa forma, né? Então aqui está sendo falado para você que vem vitórias aí. Você se mexe com essa pessoa, para muitos essa pessoa até orgulhosa não fala, mas realmente você tem o poder, sim, de causar na vida dessa pessoa. Essa pessoa pode estar com quem for, pode estar em qualquer situação que for, assim como você, porém, você marcou e marca ainda a vida dessa pessoa e vocês ainda vão se encontrar, tá? Adapte a sua situação, não importa a maneira que você ache que vocês vão se encontrar, mas haverá um reencontro ainda entre vocês, tá bom? Então, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mesmo afastado, você está causando, mesmo afastado, você causa na vida dessa pessoa. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Principalmente na área amorosa. Jogamos buzios, tarô e também baralho cigano. Você está no melhor, um dos melhores canais da internet, que é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E eu quero mandar um alô para Arlete Souza, para Lu Barbosa. Quero mandar um alô para a Natália Soares, Lucília Sabion, Marinei Souza, Carlos Tavares, Cícera Rodrigues, mas quem? Antônio, Rosane Lima, Elisete Noleto, Alessandra Martins, Ana Cláudia, Esmeralda Lopes, Maria Zélia, quero mandar um alô para o canal Deusa da Afrodite, né? Acho que é isso. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Essa foi a opção do Pai Ogum. Coloque nos comentários, por favor, o seu nome para você participar da corrente de oração, para que tudo o que você deseja possa, assim, chegar até você e que você consiga todos os seus objetivos, gente. Eu acredito na sua força. Vou te perguntar se você acredita. Você acredita? Se você acredita, parabéns. Venha para o nosso canal. Aqui você vai ser sempre abraçado e aqui você terá sempre um auxílio, tá bom? Viva Pai Ogum, que o Pai Ogum abençoe o caminho de cada um que está assistindo esse vídeo. Vamos agora para a opção número 2, pessoal. Amanhãsã. Mesmo afastado, o que você causa nessa pessoa? Pensa nessa pessoa aí, traz a energia dela para cá. E vamos ver na opção 2, que a nossa mãe é manjar. Mesmo afastado, o que você causa nessa pessoa? E se vocês ainda têm um caminho a ser seguido. Mentaliza. Mentaliza a energia dessa pessoa. Traz. Traz essa pessoa para cá. Eu sou Igor Silva, e esse é o canal Enigma do Oriente. E essa é a Amanhãsã. Canal da Coruja. Enigma do Oriente. Nome fácil de falar. Difícil de esquecer, correto? É isso. Canal Enigma do Oriente. Mesmo afastados, o que você causa nessa pessoa? Vamos lá para o pessoalzinho aqui, da opção número 2. Galerinha do número 2 aqui. Mesmo afastado, o que você causa nessa pessoa aqui? Bom, pessoal, preste atenção aqui. Você é do número 2. Mesmo afastado de você, essa pessoa entende que vocês vão ter um relacionamento ainda. Essa pessoa aqui é uma pessoa que acredita muito na força da espiritualidade, e ela utiliza essa força da espiritualidade para poder, sim, tentar uma reconciliação, tentar voltar para a sua vida. Por quê? Porque aqui essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa meio misteriosa, essa pessoa meio, meio devagar demais, tem muito sentimento por você. Essa pessoa pensa muito em você. Essa pessoa, é uma pessoa que gosta de você, e ela vai te provar isso. e vai te provar isso, entendeu? Essa pessoa vai te provar isso, é uma pessoa que gosta de você, e veja o que ela sente por você crescendo, gente. Esse afastamento, ao invés de terminar o relacionamento de vocês, está fazendo o amor ressurgir, está fazendo essa pessoa gostar mais de você, e te valorizar mais. Por quê? Esse afastamento mexeu com essa pessoa de uma maneira que hoje ela sabe qual o sentimento que ela tem por você. Isso vem crescendo, ela vem ignorando, isso vem crescendo, e hoje chegou num patamar, chegou num momento que não está, não tem como segurar mais isso. Por quê? Porque essa pessoa, ela quer viver o melhor do amor, essa pessoa não quer mais miguelha de nada, essa pessoa quer celebrar o amor, essa pessoa quer conquistar a felicidade, ela quer momentos bons na vida dela, e ela quer realmente vivenciar a vida dela com uma energia melhor, uma energia onde ela possa ter um amor que a complete. Essa pessoa aqui, eu vejo que logo vocês vão ter uma celebração, vocês vão ter uma comunicação dessa pessoa, essa pessoa, ela vai se abrir mais com você, e vai voltar sim na sua vida com uma energia de amizade primeiro, para depois deixar fluir tudo isso que ela sente. Por quê? Ela entende que o mais interessante de início é ficar próximo a você, seja da maneira que for, e por isso que eu vejo sim, ela se permitindo chegar nesse estágio, ela tentar consertar as coisas de uma forma melhor, de uma forma mais leve. Ela vai vir com leveza, com alegrias, e vai vir trazendo alegrias também para você. Eu vejo aqui essa situação se resolvendo, se destravando, vejo que demorou muito, para muita gente essa situação aqui vem demorando muito tempo. Mas agora chegou o momento de você reconstruir a sua história, e essa pessoa acredita que ela vai reconstruir a vida dela também com você. E vejo que ela entende que o momento é muito favorável, tá? Para poder alcançar o objetivo, ter êxito no que ela deseja, ter felicidade. O que eu quero dizer aqui? Mesmo longe, você ainda causa na vida dessa pessoa, vocês ainda têm caminhos, sim, tá? Só que hoje de uma maneira mais segura, porque hoje essa pessoa, ela tem total, total sabedoria da sua importância na vida dela. Talvez uma sabedoria que ela nunca tenha tido assim, com tamanha certeza, porque hoje está muito claro para ela a importância e o seu lugar na vida dela. Por isso que eu vejo um destrave aqui, mesmo depois de tanto tempo para algumas pessoas e para outras pessoas nem tanto tempo assim, porém, mas independente da sua situação, haverá sim um andamento, você ainda causa na vida dessa pessoa muitas coisas, essa pessoa, ela tem uma energia muito forte com você e aqui eu vejo que essa pessoa te admira muito também e logo, logo você vai estar vivenciando aí com essa pessoa o início de uma amizade, uma aproximação. Aí daí, vocês realmente vão decidir o que vocês querem com essa pessoinha aí, tá bom? Essa foi a tiragem 2 da mãe Yansan. Se você achou que não combinou com a sua verdade, assista o outro montinho. Se mesmo assim não combinar, que eu acho quase impossível não combinar, chama no WhatsApp, participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. É o 986556776. Esse é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp que vai fazer total diferença nos seus caminhos aí, tá? Muita gente conseguindo seus objetivos, faça como eles, chama no WhatsApp e tenha sim a solução do seu problema resolvido, tá bom? Bom, deixe o seu nome para a corrente de oração para que amanhã abençoe seus caminhos, ilumine a sua vida e traga para você a felicidade que você tanto merece, tá bom? Quero mandar alô, chegou a hora dos alôs, cadê os alôs aqui? Hora dos alôs, quero mandar alô para a Rosângela, quero mandar alô para a Rose Neves, Mônica Saldanha, Adriana Cristina, Mara Souza, Maria Luíza, Mácia Andrade, Jaqueline Teixeira, Iris Lourdes, Jonathan, Dulcinea, fala Dulcinea, Yolanda Suman, Mas quem? Zilmar Indiano, Zilmar Indiano, Sônia Regina, e Lilian Caetano, e Arlete Souza, todas essas pessoas estão aqui no nosso canal, tá? E aqui todo mundo é lembrado. Vamos ver aqui na opção número 2 da mãe e a manjar agora. Estou um pouquinho rouco, tá pessoal? Não liga não. Vamos ver com a mãe e a manjar aqui. Mesmo afastados, o que você causa na vida dessa pessoa? Mentaliza a pessoa aí do número 3 da mãe e a manjar. Vamos ver. Mesmo afastado, mesmo com esse bloqueio, o que você causa em relação a essa pessoa? Será que você está abalando? Será que essa pessoa está encantada com você? serve para todas as situações, tá pessoal? Adapte a sua situação. Se você está conhecendo uma pessoinha, se você já conhece essa pessoa, se vocês ficaram, se vocês não ficaram, se vocês tiveram um relacionamento sério, não importa a situação. Vamos ver o que você causa aí na vida dessa pessoa. Adoiar a mãe e a manjar traz. Traz a energia dessa pessoa para cá. Enigma do Oriente, o canal da coruja, pessoal. O que você causa na vida dessa pessoinha? Opção número 3, mãe e a manjar. O que você causa na vida dessa pessoinha? Então, pessoal do número 2, preste atenção aí. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela não perdeu a esperança, tá? Em relação a você. Hoje eu vejo ela vibrando uma energia de superar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de dificuldade para poder realmente ter um equilíbrio com você e tirar as dúvidas que possam atrapalhar o caminho de vocês. Aqui, essa pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo. Aqui, gente, aqui tá falando pra quem tá conhecendo, pelo jeito, tá falando pra quem tá conhecendo, pra quem tá se envolvendo agora com alguém, tá? Essa pessoa aqui gosta de você, tá? Você vem conquistando o seu espaço no coração dessa pessoa, veja aqui essa pessoa querendo celebrar com você, eu vejo aqui que essa pessoa pra algumas essa pessoa pode ter alguém, mas essa pessoa aqui hoje só pensa em você, tá? Aqui, pra algumas pessoas se trata de um triângulo amoroso aonde vai ter um término e vejo que esse término quem será beneficiado é você. Essa pessoa vai deixar o passado pra trás pra poder seguir um novo ciclo com você. Ela deu uma afastadinha pra tentar resolver esse problema aí, só que ela volta pros seus caminhos sim, tá? Essa pessoa volta pra levar a vida ao seu lado. aqui essa pessoa hoje ela entende que a sua amizade é muito importante, gosta do seu carinho, gosta da sua atenção e quer renovar a vida dela ao seu lado. Essa pessoa aqui vai escolher você porque tem sentimentos por você já. E esse afastamento fez essa pessoa sentir a sua falta, tá te desejando mais, tá querendo mais, tá? Adapte a sua situação, afastamento, bloqueio, entendeu? Aqui essa pessoa gosta de você. Essa pessoa aqui pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas eu vejo ela vindo cheia de energia pra poder ter uma renovação. Logo você terá notícias dessa pessoa aqui. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa sim entrar forte, com coragem pra disputar você, seja com quem for. Ela volta pros seus caminhos, volta querendo tomar uma decisão para iniciar alguma coisa com você, seja namorar, seja casar, seja ficar, ela volta a iniciar a comunicação com você e vejo aqui uma energia de sucesso. Essa pessoa parece que tem que fazer uma escolha e ela sim vai fazer essa escolha e volta pros seus caminhos de uma forma mais completa, tá? Ou seja, quem escolheu a opção 3 da Manhã Manjá, se preparem pra você vivenciar a sua felicidade que logo, logo felicidade forte aqui pra você, tá? Simples objetivo a Manhã Manjá aqui, você vai viver uma história com essa pessoa. Se você achou que não é pra você essa tiragem, assista ao montinho número 4, coloque o seu nome aqui na corrente de oração pra Manhã Manjá abençoar você, abrir seus caminhos para que a Manhã Manjá possa trazer tudo que é seu de merecimento. Coloque as suas afirmações para as que cheguem até você. Se você achou que não combinou com você, faça uma tiragem somente com a sua energia ou participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 21 98 655 67 76 Adoiar a Manhã Manjá gratidão. Opção 4 a Manhã Oxum Mas antes da Manhã Oxum tem os alus aqui. Vamos mandá-lo pra quem nesse exato momento? Rosiane Ângelo Esté dos Santos Vamos mandá-lo aqui para Galzivane Lima Maria Militão Michele Proença Lucélia Ribeiro Franciane Godoy Viviane Fernandes Maura Ribeiro Mas quem? Mas quem? Quem? Marisete Gonçalves Luciana Costa Flay Santos Ivani Oliva E Emília Peixoto Todas essas pessoas estão compartilhando vídeos, estão inscritas no canal Faça como elas Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Vem fazer parte do canal Enigma do Oriente Opção número 4 Mesmo afastado O que você causa Nele ou nela Mentaliza essa pessoa Será que vocês ainda Têm caminho de vida? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Muito bom ter vocês aqui Muito bom ter a participação De vocês Adoyama Adoyama Emajá Ora Iê Iê Vamos ver aqui Opção número 4 O que você causa Nessa pessoa Será que tem caminho Para vocês ainda? Traz essa energia Maravilhosa Dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Você quem é? Fala Para mim Bom Para você que escolheu Aqui a opção número 4 Da mãe Oxum O que você causa Nessa pessoa ainda Mesmo afastada Ou afastada Você causa dúvidas Você causa Um sentimento De amor Um sentimento De relacimento Tá? E um sentimento De mudança Você causa Tanto nessa pessoa Que essa situação Vai mudar Se vocês estão Afastadas A roda vai girar E logo vai haver Desculpa Oh Rockdown E logo haverá Uma resolução Dessa situação Onde essa pessoa Volta para os seus caminhos E volta com força Ela vai se livrar Do que estiver Atrapalhando ela De estar com você E vejo ela Querendo viver O agora Com você Sem pensar Em mais nada Se a pessoa Fugia de envolvimento Agora não Agora ela vai se jogar Ela tirou um tempo Para ela Resolver alguma questão E agora volta Para reconstruir A sua vida A vida dela Ao lado de você Essa pessoa aqui Ela estava resolvendo Alguma questão Ela finalizou Alguma coisa Na vida dela Para agora Poder Seguir com você Essa pessoa aqui Estava carregando O mundo nas costas Uma pessoa que Necessita de mudança Na vida dela E agora sim Ela está preparada Ou preparado Para se jogar Nos seus caminhos Porque Com esse afastamento Você realmente Mexeu com ela E ela tem medo De te perder Veja aqui Essa pessoa Usando a inteligência E agindo Tem muito desejo Por você Veja aqui Muita atração E isso favorece A conquista amorosa Ela entende assim E veja ela Se jogando Nos seus caminhos Porque está Descobriu Com esse afastamento Que ela está Apaixonada Ou apaixonado Esse distanciamento Vai se romper Vai acabar Haverá uma transformação Entre vocês Onde essa pessoa Vai trazer Algum tipo de estabilidade Vai te mandar notícia Mensagem Querendo te encontrar Porque tem muita Paixão E vejo Uma aproximação Entre vocês Essa pessoa aqui Posso falar Para você Que Essa separação Esse rompimento Deixou essa pessoa Muito mal Para algumas pessoas Que sabem Que ela tem alguém Que ela tinha que separar Pois sim Ela se separou Para quem sabe Que ela já tinha Se separado Essa separação Esse afastamento Sobre vocês Vai acabar Porque você Realmente Mexeu Mexeu Com essa pessoa Essa pessoa Hoje Sabe a sua importância Por isso Que ela vai agir Sem demora Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Coloque as rosas Para a mãe Concretize tudo Que é seu Por direito Pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Que fazem O nosso canal Esse grande sucesso Um beijo No coração De cada um De vocês